Mas vamos fazer para o som ficar desse lado. Portanto, quando a gente... Ai, queres ver? Queres ver? Ouviram? Estão a ouvir? Não é que está a ouvir o som? Aqui e ali. Fecha a porta. Isto não cai. Não, fecha a porta. Queres ver agora? O som está só aqui. Já não faz... Então isto aqui é para quando se está a gravar nos microfones o som não está a fazer este... Estamos só a gravar o som de onde ele veio. É aqui agora. Podes abrir a porta agora que é para a gente estar aqui fechados. Pronto, então. E o título do trabalho é IN A VIDA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto